Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Nobili, eu estudei aqui no Santa Ursula da Quinta Série e me formei aqui no colegial. Passei sete anos da minha vida aqui e foram sete anos muito importantes. Não só foi uma questão de adaptação, uma equipe de professores que tiveram todo o cuidado e qualidade de fazer essa adaptação comigo, de vir uma escola nova totalmente diferente, mas também nos anos que se seguiram. Foi uma preparação não só para o vestibular, enfim, para a minha vida acadêmica, eu fui para a Unesp fazer ações internacionais, mas foi muito importante para a minha vida como um todo, principalmente para a minha carreira profissional. Algo muito importante que eu carregava todos os dias no meu uniforme é a Logo Sérvia, que é algo que eu carrego até hoje, no meu trabalho, na minha vida. E para mim é muito emocionante e muito importante, em retrospecto, olhar isso e o quanto foi importante para a minha vida, porque eu trabalho com projetos sociais humanitários. Desde a faculdade eu trabalho com esses projetos, com escolas também. Eu já trabalhei na ONU, na Agência da ONU para Refugiados, tanto em Brasília quanto Roraima e o Amazonas. Eu continuo trabalhando com refugiados em outra organização internacional e outros muitos projetos também daqui de Ribeirão Preto, de acolhimento de pessoas de situação de rua, de vulnerabilidade, com mulheres que sofreram violência de gênero. E isso, querendo ou não, retoma esse logo do Servil. Eu presto um serviço tão importante, não só pessoalmente, mas profissional, mas conexão com as pessoas de forma geral. E, querendo ou não, eu aprendi isso aqui, com a experiência que eu tive aqui. Então, foi uma experiência muito importante e cada vez mais é importante, quanto mais eu reflito, mais eu penso. Eu lembro o quanto que isso me agregou e quanto é importante na minha vida carregar esse logo até hoje. E a decisão por fazer relações internacionais tem tudo a ver com o lema que eu carregava todo dia no uniforme, como eu disse, que é Sérvia. Durante a minha época no Santa Úrsula, duas coisas foram muito importantes. Primeira, a equipe de professores. Desde a quinta série, principalmente no colegial, era uma equipe super cuidadosa, preocupada, de qualidade extrema. As aulas, a gente se divertia, era não só conhecimento e uma preparação, mas também era uma diversão, era algo agradável. E algo muito marcante é também o incentivo, principalmente no terceiro colegial, quando a gente está ali prestes a fazer todos os vestibulares. Foi muito importante, alguns professores, o incentivo que eles tiveram para mim, de realmente vai dar certo, vai conseguir. Não só as matérias comuns, mas também o inglês e o espanhol foi sempre muito forte. E algo que me ajudou muito, não só para o vestibular também, mas para o meu trabalho, ele é fundamental. Para poder me comunicar, a gente, dentro da agência e dentro das organizações que eu trabalho, é sempre inglês, né? E com os refugiados venezuelanos a gente tem que falar espanhol. Então, algo que foi imprescindível, não só para ter os meus estudos, mas para o meu trabalho vital. E foi algo muito presente aqui no Santa Úrsula, as aulas de inglês, enfim, de qualidade excelente, material que a gente tinha, o professor excelente. E foi algo que, assim, não conseguia imaginar que todo esse suporte que a escola pôde me dar, para poder fazer o meu trabalho da forma que eu faço hoje, com qualidade e excelência. Enfim, continuar a carreira até hoje como eu estou. Isso é muito importante. E a questão também das amizades duradouras, né? Eu tenho amigos que até hoje estão presentes na minha vida e espero que continuem até o final. E foi muito importante porque o Santa Úrsula que me proporcionou isso, né? Eu tenho amigos que até hoje estão presentes na minha vida e espero que continuem até hoje. Eu tenho amigos que até hoje estão presentes na minha vida e espero que continuem até hoje.